O roteiro eu acho uma coisa muito legal, porque a pessoa chega leiga na avenida, a maioria das pessoas que chegam ali não sabem o que está passando, como está passando. O desfile é muito explicado ao jurado. Tem muito desfile aí que passa na avenida, ninguém entende como começou, como acabou. Só viu que acabou a escola, acabou. E o roteiro serviria para isso. Acho até que teria que ser mais explicativo. As pessoas merecem essa explicação para entender a festa que está passando. Eu mesmo já peguei vários e todo ano eu catacatar algum para levar como souvenir para casa. Eu queria aproveitar o momento para convidar a nação tijucana para se antenar no site do roteiro, que vai ter muita explicação. Isso vai ser muito legal para a escola e é legal o componente da Tijuca entender o que nós vamos mostrar. Vai ser fácil, mas vai ser melhor ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.